Eu sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele Eu sei, você eu, 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 eu. Eu gostava tanto de você Eu morro fujo desta sombra Quem só me fez este passado E na parede do meu quarto A ainda está o seu lugar Quero me lembrar Pensei até em me mudar Mudar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas não viver E aquele adeus Que ocorre da O seu cantor na minha vida Que morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidar Que em minha porta bateu E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Que morreu na minha vida E aquele adeus E aquele adeus Tchau.